Então vai arrasar chuca, então vai arrasar chuca Deixa a putaria forte, então vem rebola com a puta Vai fazendo a posição, sensualiza na minha frente Vai fazendo a posição, sensualiza na minha frente Toma vareta, toma vareta, toma vareta, toma vareta Nessa xerequinha tente Se fuder com o zito ganha o presente Se fuder com o zito ganha o presente Toma vareta, dá nessa xerequinha tente Toma vareta, dá nessa xerequinha tente Toma vareta, dá nessa xerequinha tente Fica de quadro pro rico, fica de quadro pro rico Toma, toma naquele pico Toma, toma naquele pico Toma, toma naquele pico Afilhado do Mr. Cut Treinado e condenado a viver a putaria Esse é o Jay Bita Pode avisar pra piranha que o DJ DR tá aí, tá? Solta um bocaralhada Solta um bocaralhada Tu quer putaria? Tu quer sacanagem? Acessa lá então Tropa do Gordão Tropa, tropa do Gordão